O Brasil é o que se chamaria, em inglês se chamaria a Rich Data Country, no sentido de que é um país em que nós temos uma grande disponibilidade de dados cujo acesso é aberto e que são produzidos publicamente. Essa não é uma realidade para a maior parte dos países, mesmo os países desenvolvidos você não tem a grande massa de dados que nós temos para fazer estudos de longo prazo, de grande abrangência no Brasil. Mas o fato de você ter dados públicos não significa que você tenha dados que sejam passíveis de tratamento estatístico, porque esses dados que a gente baixa da internet, eles vêm impuros, eles vêm cheios de missins, cheio de repetições, é preciso um trabalho que nós chamamos de conversão de bases de dados em bancos de dados que podem ser tratados estatisticamente. Então qual é a novidade? A novidade é que nós temos acesso a bases de dados de longo prazo, então nós temos dados para a década de 60, o censo de 60, 70, 80, 90, 91 na verdade, 2000 e 2010. Isso permite você fazer estudos para as grandes transformações que ocorreram no Brasil nesse período. Urbanização, migração em massa, industrialização, democratização, mudança dos patamares de renda. O Brasil viveu todas essas transformações e nós, na verdade, como estamos trabalhando com uma grande massa de dados, os dados que nós temos são muito superiores à nossa capacidade de análise. Então o que nós queremos também fazer é que esses dados sejam acessíveis ao grande público para que outras análises, outros balanços possam ser produzidos a partir desse volume de informações que nós estamos disponibilizando.